Refazendo fuga do TikTok Vamos lá então, a primeira fuga é do Rian.7 Vamos ver como que vai ser as fugas dele, lembrando, vamos ver todo o vídeo aqui Aí só vai ter uma fuga em específico, que eu vou estar tentando refazer aqui pra vocês, beleza? Vambora, tirei o áudio, porque já sabe, né? Copyright! Mas vambora, ó, fuguinha essa aí eu já vi, muito braba também Só que é muito difícil de acertar Essa é difícil pra caramba Caraca, o maluco fez um... um circuito de fuga, mano Caraca, se acertar uma, já era Mano, acertou a primeira, achei já, né? Toma, ó, cair lá dentro do Brian, o brabo Fuguinha do Cassino, do Drizzy, brabo demais Toma Maneiro, hein, véi? Essas fugas não tem como não, né, mano? Muito louco Ó, caraca, pega esse wallride Só que querendo ou não, infelizmente, essa fuga é uma fuga meio... O cara só adianta ali do ladinho, mas tá tranquilo, né? Uma fuga muito braba, toma Uma fuga muito braba também, né? Mais pra poder coisar, nossa É essa, rapaziada Essa vai ser a fuga que a gente vai tá tentando fazer aqui Como que ele fez? Deixa eu até rever aqui Porque o negócio tá... tá brabo aqui, viu? Ó Tá ali batendo esse poste Olhou pra baixo, não sei porquê Maravilha Vamos tentar fazer essa fuga Vamos ver a outra aqui dele também Nossa, essa é braba demais também, né, irmão? Que isso? Bora tentar fazer essa fuga E vamos ver qual que vai ser a minha reação dessas fugas Vambora então, rapaziada Já tô aqui perto Vamos tentar fazer a primeira fuga aí Ela é braba, hein, mano? Como que eu vou conseguir fazer aquilo? Nossa, a mínima ideia, meu parceiro Mas, ó, pelo que eu entendi É... nesse poste aqui, ó Tem que bater nesse poste Ai, ele... Que caminho, né, velho? Tá, deixa eu dar uma limpada na área aqui, ó O poste voltar pra lá Vamos tentar pegar um pouco de velocidade Vamos ver quanto que velocidade vai precisar pra poder fazer isso daqui, hein? Rapaziada, lembrando Mano, não esquece de deixar o like aí E se inscreve no canal Que isso me ajuda demais Pra você receber todas as notificações de vídeo Quando eu tiver, né? Meu cara Mas eu vou tentar voltar... Mano, vou tentar não Vou postar todo dia E vou acertar essa fuga agora de primeiro Vou, sim Vou... Nossa senhora Já vi que isso daqui vai ser complicado, hein? Meu Deus, meu carro até travou, meu filho Meu carro até travou, mas beleza Dá-lhe, dá-lhe Ó, é agora, hein, rapaziada Vambora Ó, beleza Mano, ruim isso aqui... Opa Opa Hoje sim Hoje não Não Poste Mano Não é possível Eu tinha acertado, velho Mano, não é possível, velho Não é possível Não, 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 não Aquele poste... Mano, o poste tá troll demais, rapaziada Quem colocou aquele poste ali, hein? Ó, pera Controla Nossa Não foi, hein? Não foi, hein, mano Pô, essa... Esse lugarzinho aqui, ó Me ferra muito, tá? Porque tem essa ondulação Olha isso Daí já era, mano Esse daí é o que mais ferra com o carro, mano Ele perde o controle total, velho Mas relaxa E agora, ó Eu acredito Beleza Nossa, agora foi Não foi, não Mano Caraca, faltou velocidade Não tem problema Não tem problema Porque agora A gente vai tá aplicando ela Quase a... Rapaziada Foi, foi, foi Não foi, foi Nossa, eu jurei que não saiu do véi Caiu de pé? Ali! Manobra, rapaziada Vambora Essa aqui foi fácil, hein? Não foi, não Mano, só de brincadeira Eu vou tentar fazer aquela Que ele mostrou no... No... Na segunda vez Na... Na segunda... É a última fuga que ele mostrou Vou tentar fazer também Porque eu quero ver Se eu sou tu habilidoso mesmo ou não Vambora Nossa, rapaziada Foi caramba Mano Vocês não vão acreditar, rapaziada Eu consegui de primeira Essa daqui, rapaziada É louco Editora, aí você corta, fechou? Deixa só essa partezinha aí E... É isso, mano É Ladrão Vamos lá, então, rapaziada Pedrinho foi ver Minha nome da lenda E vamos ver as fugas Lembrando, novamente Fechou? Vamos ver todas E a gente vai escolher uma aqui Pra gente tá poder fazer Essa daí eu não vou fazer Não vou nem tentar Nem ferrando, velho Não, eu vou ficar Mano, 24 horas No mínimo pra mim Tentar fazer aquela lá Aí, beleza Tá, caraca Você é braba Se encaixasse certinho Sem bater em nada É GG É louco Fuga do cassino Braba demais Mano, essa fuga do cassino Ficou bem famosa, né, velho Não, o Drizzi Mandou muito, mano Caraca É essa, rapaziada É essa, rapaz Tá De boinha De boaça Vamos tentar fazer Novamente a fuga do cassino Mano, o Drizzi Mandou muito nessa daí Tá? Vambora? Dá ali Tá, vambora, então Essa fuga É uma fuga mais fácil Beleza? É uma fuga mais tranquila Mano, eu tenho certeza Que, velho Se eu não conseguir de primeira Eu consegui de segunda, tá? Pode ficar tranquilo Nossa, não é nada Se parasse em cima do prédio Era GG, hein? Ha! Fuga nova Toma Vai ver se eu não vou lançar Essa aqui ainda Já vou logo fazer o seguinte Já vou logo pro local aqui Porque eu tô com preço Tá entendendo? É pra cá, não é? Algo me disse que não é aqui, rapaziada Não sei porquê, tá ligado? Vambora Essa aqui é fácil, rapaziada Essa aqui é de boa Se par É aqui mesmo Que eu tô Que eu tô Que eu tô vendo Ó Acho que é aqui, não é não? Entrou aqui a direita, ó Vai Vai aqui um pouquinho ali mesmo Ali Essa batida É É É Foda-se Vambora Ó Ó Beleza Vem aqui Pulou Ó Eu falei, caramba Eu falei que eu ia conseguir de primeira, rapaziada Não, essa aqui foi de primeira de verdade, rapaziada Essa aqui foi real de primeira, tá, mano? Que isso Vem comigo, mano Vem comigo, véi Ó, vou tocar de pé, né? O carro, né? Peraí Vou fazer bonitaço, ó Então, toma Ó Ó Ó Ó Ó Filho do ma... Mãe Esse poste Mano, ia ser um negócio tão lindo, véi Não é possível, véi Não é possível Mano, ia ser um 360 perfeito carpado Dos Bragging genetics Madiganetics Mas eu vou vir agora, mano Relaxa O poste me atrapalhou Mas é aquele negócio na vida, rapaziada Nem tudo Vai ser Como a gente quer, caramba Nossa senhora Pega o Brian Ai, molequinho Vambora, rapaziada Vambora De vocês aí Tão achando Que acabou Porque eu não mostrei Mais nenhuma fuga O negócio é o seguinte, rapaziada Eu criei uma fuga nova Aham Vem comigo Que eu criei uma fuga nova E essa é a famosa Fuga da grota Bom Todo mundo sabe que Já de alta e complexo São muito amigos, né? Tipo Eu acho que, tipo assim Os dois servidores Eles têm uma Uma amizade assim Incrível, tá entendendo? Então, mano Como eu já joguei muito No Cidade Alta Tá entendendo? Já joguei muito no Cidade Alta Joguei um pouco no complexo também Estava deixando bem claro Que eu não tenho hit com nenhum servidor Nem nada do tipo Beleza? Mas Eu já fiz muita fuga Lá no Cidade Alta Só que eu tava pensando, mano Daria pra tentar fazer Alguma fuguinha aqui Pra grota, né? Tipo Pô, velho Precisa de alguma coisa Precisa fugir De algum jeito Assim Pô, por isso que tá atrás A melhor forma de fugir É dessa maneira Que eu vou mostrar aqui pra vocês Se liga Ó Você vem aqui De boaça De boaça, rapaziada Vou pegar mesmo Vamos lá, hein Vamos lá Vamos aqui Não é pra Vou pegar mesmo, rapaziada Vou pegar mesmo Beleza Você vai vir Vai vir reto aqui Tá ligado, rapaziada? Vamos Suponhentamos aqui, rapaziada Vamos suponhentar Aqui, ó Se liga Você tá Você tá dando fuga Pra essa favela aqui Tá ligado? Ó, que louca Aquela favela lá Tá vindo Tá dando fuga Tá vindo pra cá Tá ligado? Tipo A polícia atrás Pensa aqui, ó A polícia atrás Tá ligado? Mano Você vai chegar Ó Mano 100km 110km por hora No máximo Controlou Equilibrou É louco, rapaz Mano Pelo amor de Deus Aqui já era, tá entendendo? Enquanto a polícia tá lá atrás ainda Sem saber o que que aconteceu Porque eles não sabem Da velocidade que tem que ir aqui Porque, rapaz Você não tá entendendo, né? Tá duvidando, né? Eu vou te mostrar aqui Como que seria Com uma velocidade mais alta Se liga Vamos lá, hein, ó Finge que eu sou a polícia agora, ó Tô lá de bobeira Vim pra cá Tô seguindo o C Tô seguindo o C Ah, beleza E ainda por cima Cai de pé, tá entendendo? Ou seja Você tem que ser Meu Deus do céu Mano Eu caí de pé ainda Por cima Mano Se eu quisesse cair Deitado Eu não Mano Pelo amor de Deus Se eu não estivesse gravando Você vai ver Pelo amor de Deus, rapaz Ó E só pra fazer uma de bônus aqui Eu tenho essa daqui Só que ainda tô aperfeiçoando Então já me fala aí nos comentários O que que você acha dessa Beleza? GG, caramba É isso? É que essa aqui tem que ser Um pouco aperfeiçoada, né? Mas tudo bem Enfim, rapaziada Não esquece de comentar Qual vulga que você mais gostou E fala aí também O que que você achou Das minhas vulgas Fechou? Obrigado por ter assistido até aqui Até amanhã Fui Tchau 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 Tchau